boa noite caipirada quase aconteceu uma tragédia aqui ó essa vazia tava só um pouquinho de água e os patins entrou e eu fui trabalhar aí eles ficam um tempão lá dentro não conseguiu sair está com fria eu tirei eles e deixei aqui na lâmpada ver se eles secam um pouquinho agora eu vou devolver eles apagando a pata aí quase que eles morrem porque ele sabe nada da coisa tá mas eles morrem de frio e aí estava com frio ficou tudo mordado de baixo só acho que o nível da água tava baixo então eles iam nadar nadar até cansar e morrer também porque eu não sei quanto tempo esse ficou sei que ele ficou muito tempo tem um que tá molinho aí ó então falta de atenção minha eu vou começar a pôr uns pedaços de pedra que com um gol sempre colocam essas vazias é que chegou hoje nem imaginei isso eu tinha que trabalhar aí no final não prestei muita atenção mas falta atenção tomar mais cuidado futuramente esse bichinho é muito novinho ainda então é isso caipirada só mostrando para vocês aí gambiarra que eu fiz para dar uma esquentada neles eu não deixei com as galinhas que as galinhas estão indo dormir e a capa pisaneza eles estão molinho e acho que aqui vão secar mais rápido deixar um pouquinho aí vamos secar devolvo então é isso pessoal valeu e até mais